Flamengo coloca um ponto final em sonho e Matias Vina diz sim ao Flamengo. Saudações do Bruno Negra, Zevandro na área, trazendo notícias, é claro, sempre vou trazer do nosso Mengão aqui no canal Flabrabos. Mas antes de mais nada, vou pedir a você que ainda não é inscrito, galera, se inscreva, já tá no começo do vídeo, se inscreva agora, amassa com força o dedão no like pra não esquecer isso aí, se puder, tá? Se puder, você compartilha e não esqueça de acionar o sino de notificações. Dito isso, venho com as informações de hoje e a informação de hoje, a primeira, é o ponto final que Marcos Braz deu para o sonho dos corintianos e do presidente, presidente do Corinthians aí várias e várias vezes vindo na mídia aí em eventos, em podcast, em programas de televisão e rádio, dizendo que o Gabriel pode ir para o Corinthians, que iria sentar com a diretoria pra conversar sobre números, mas nada disso aí adianta. Falar, falar, falar não é resultado, falar não é objetivo. E ele só falou e não tomou a atitude. Então, Braz, pra acabar e selar de vez com esse mimimi do presidente do Corinthians, ele falou que não está à venda. Gabigol não está à venda. Ponto final. O jogador é importante para o clube, tá? O jogador é uma peça fundamental para o ano que vem. Gabriel tem uma multa recisória alta, tá? Se precisar, tem que sentar e conversar sobre algo, mas até o momento o Gabigol não está à venda. É uma peça importante. Ele, querendo ou não, é um ídolo da torcida e ele não está à venda. Palavras do Marcos Braz aí, pra poder botar um ponto final no sonho do corintiano e do bem do presidente do Corinthians. Galera, é muito triste porque cria uma expectativa, até porque a torcida do Corinthians é muito grande pra poder ficar nessas expectativas que o novo presidente está fazendo com o torcedor corintiano. Então, essa daí tem que tentar um jeito, dar um jeito de resolver a situação e bola pra frente. A mesma coisa que aconteceu ontem, tá? Mudando de assunto. O Thiago Alcântara, sim, Thiago Alcântara aí, meio de campo do Liverpool, né? Excelente jogador. Vou falar que não é. É excelente jogador. Joga demais, tá? Foi em algum podcast, alguma entrevista de televisão ou de rádio, não sei. Declarou seu amor pelo Flamengo, né? Que passou a gostar do Flamengo e a torcer pelo Flamengo num jogo entre Vasco e Fluminense. Aquele gol aos 43 minutos, né? Do Petkovic, todo mundo lembra? Ali, né? No ângulo ali do Elton. E ali ele começou a ter mais uma identificação. E isso daí foi só um estopim pra torcida rubro-negra, né? Torcida rubro-negra logo levantou uma hashtag Thiago Alcântara no Flamengo, né? Pra que ele possa vir. Se ele vir, pô, show de bola, cara. Vai ser muito bem-vindo. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. O cara joga demais. Mas ainda é só um burburinho, entendeu? É só um burburinho. É a mesma coisa em relação ao Gabriel no Corinthians. Burburinho, porque o próprio presidente tá fazendo esse burburinho. Mas a do Thiago Alcântara foi a torcida. A torcida se identificou. E quando fala que algum jogador é identificado com o clube, a torcida busca esse cara porque sabe que o cara vai dar o sangue para o manto sagrado. Sabe que o cara vai dar o sangue. Entende o que é o Flamengo. Por isso a torcida subiu a hashtag aí, né? Thiago Alcântara no Flamengo. E bombou ontem, galera. Bombou essa hashtag aí. Deve ter chego aí, né? Com certeza chegou até ao Thiago Alcântara essa situação. E vamos esperar para ver, porque o Flamengo perdeu aí a disputa com o Atlético Mineiro pelo Scarpa e o Flamengo vai precisar, sim, de um meio de campo. Estamos aqui para aguardar e ver o futuro aí do Flamengo em relação Thiago Alcântara e Flamengo, tá? Mas por enquanto é só um burburinho da torcida rubro-negra, tá, galera? Falando agora, mudando totalmente de assunto, eu vou falar sobre um estádio, né? Do Amigão, lá em João Pessoa, né? Interior aí, acho que interior da Paraíba, eu acho, de João Pessoa. Ali, o Gustavo Oliveira ali, que é do marketing do Flamengo, foi lá analisar o estádio para rolar um jogo lá no estádio do Amigão, lá em João Pessoa. O Flamengo vai mandar alguns jogos do Campeonato Carioca fora do estado do Rio de Janeiro, possibilitando aqueles flamenguistas, né? Aquele torcedor a ver o seu time ao vivo no estádio da sua cidade. Então, galera, fique acompanhando, se liga nessa situação aí. Quem der para acompanhar, acompanhe. Se o que eu puder, o que eu pescar e descobrir, eu vou trazer aqui para você, torcedor rubro-negro de outros estados, Fortaleza, Bahia, Paraíba, Pernambuco, para onde for o Flamengo jogar, eu vou trazer aqui a informação para vocês já se atentarem em comprar o ingresso e ver o seu time do coração jogar pessoalmente, porque é lindo, é emocionante ver cara a cara o jogador que você gosta tanto de ver pela televisão. Mudando totalmente de assunto aqui, eu vou falar sobre Dela Cruz. Dela Cruz hoje tem o seu último jogo, jogo de despedida praticamente, mas é uma final importante lá no Campeonato da Argentina contra o Rosário Central. Então, ele vai realizar esse jogo hoje, esse jogo final aí. Finalizando esse jogo, ele provavelmente vai pagar a multa, tá? Paga a multa e aí, sela de vez a situação de Dela Cruz e Flamengo. Esse último jogo aí, o Flamengo vai acompanhar, até eu vou acompanhar, para a gente ver como é que o cara desfila em campo e também ver como é que vai ser a despedida. Ele é um cara bastante idolatrado lá na Argentina e pelo clube River Plate, vai ter esse último jogo aí contra o Rosário Central. Falando agora sobre, há um momento, falando sobre a informação do dia. O lateral, Matias Vinha, vai querer sim jogar no Mengão. Disse sim ao Flamengo. Galera, muitas pessoas estavam falando que ele não ia para o Flamengo. Ontem até abriu uma live, o pessoal na live falando, ele não vai para o Flamengo, ele não vai para o Flamengo. Então, tal, 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 já está fechado com o Corinthians. Corinthians e Bahia também tentaram, tiveram interesse no lateral. O lateral gostou mais da proposta do Flamengo e disse sim ao Flamengo. Agora, basta o Flamengo chegar ali na Roma e tentar desenrolar essa situação deles lá da Itália, que tem esse problema aí com a UEFA, tem que pagar, eles são restritos a um valor X. Aí tem que pagar a Roma, a Roma vai pagar o Sonsuolo, que ele está emprestado para o Sonsuolo. Vamos ver o que vai acontecer, essa situação e o desenrolar dessa novela aí. E vou nem falar novela mexicana, que essa daí já é a italiana. Mas, se der tudo certo, o Flamengo pode fechar com Matias Vinha. Tu imagina aquele pacotão de Natal bonito, bonito, bonito do Flamengo. É só aguardar para ver, tá, galera? Vamos ver o que vai acontecer aí em relação ao Matias Vinha. Aí, se o Flamengo resolver essa situação com Matias Vinha, possa ser... Léo Ortiz ainda está encaminhando, né, galera? Léo Ortiz está encaminhando, está encaminhando o Everton Ribeiro. Está encaminhando, o Flamengo pode fazer aí um pacotão de Natal e apresentar todos esses reforços para o ano que vem. Seria lindo demais. Matias Vinha, Dela Cruz chegando, Léo Ortiz. Everton Rebeiro renovando. A renovação do Bruno Henrique, que já assinou, mas ainda não foi feito um marketing ali, um merchan. Fazendo todo mundo junto com aquele pacotão de Natal, porra, seria perfeito. Varela, galera. Vou falar sobre o Varela. O Flamengo até então tem os laterais para eles. Os três laterais que estão no Flamengo. Dá para disputar os campeonatos, né, que falam de Thiago, Matheusinho e Varela. Mas Varela está com interesse também do River Plate e do Penharol. O Penharol e River Plate têm interesse no lateral Varela. Lembrando, é só interesse. Ninguém chegou ainda oficialmente ao Flamengo para tentar tirar o Varela. Caso o Varela saia, o Flamengo vai ter que ir a campo atrás de um novo lateral, tá? E só para dar um adendo. Já que todo mundo, torcedor rubro-negro, está dando pitaco, eu vou dar o pitaco aqui do Gonçalo Montiel. Quem sabe, né, vai chegar aí na diretoria do Flamengo. Galera, é isso daí. Hoje, jogo final do Mundial também, só para lembrar. Galera, pelo amor de Deus, Manchester City. Ganha o Fluminense. Porque se não ganhar o Fluminense, o que a gente vai aturar de tricolor chato não está no gibi. Então, por favor, por favor, ganha o Fluminense Manchester City, tá bom? Então, vamos que vamos. As notícias de hoje eram essas. Vou ficando por aqui. E quem ainda não é inscrito no meu canal, galera, não se inscreveu lá na frente, se inscreve agora no final do vídeo. Se inscreve no canal, amassa com força, o dedão no seu like aí. E compartilha, se for possível, e aciona o sino de notificações. Saudações, brunegas. Fiquem com Deus. Fui!